Parabéns pela luta, viu, Brano? Se eu tivesse ganhado, teria sido melhor. É isso e muito mais, porque no próximo bloco você confere a luta entre Matheus Molina, o aluno mais graduado de Leandro Pimenta, e o seu rival, Paulo Ramos, o trator. É tudo isso e muito mais no próximo bloco. Então é o seguinte, fica aí, limpa essa faixa, olha, tira esse suor da cara porque daqui a pouco a gente está de volta com mais Momento Judô. É isso, galera, beleza, tá ótimo, gente, tá ótimo. Vamos dar a relação também, vamos dar a hora. Agora aguenta o coração, dona Cecília. Quem é que vem? Quem? Quem? Fala baixo, Vivi, o Matheus já ouvi. Ah, só se ele tivesse ouvido biônico, né? Aliás, o nosso celular que está tocando. É? Gente, que vergonha de ser ligado, esqueci. Putz, que troca. Ué, que número é esse? Conhece o seu número? Alô? Quem? Eu não estou acreditando que eu estou falando com você. Quem é, Cissa? O que que houve? Prima, é você? Sou eu, Cissa, acordei. Ai, meu Deus, eu não acredito que bom. Vivi, a Marcela... Marcela, sou eu, Vivi. Oi, amiga. Ai, e aí, como é que você está? Estou bem. O médico disse que eu vou poder ir para casa rapidinho. Ai, que bom. E aí, quando é que você acordou? Me dá aqui, me dá aqui. Olha só, não fala mais nada. A gente está indo aí para te ver, viu? Agora. Então tá, vem que eu estou esperando. É, mas afinal, não posso pro lugar nenhum mesmo. Tá bom, amiga. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Ai, minha filha. Que bom, Vivi. Bom, a gente precisa avisar para o Matheus agora, que a gente começa a assistir a luta dele, né? Ai, beleza, amiga. Eu vou contigo, né? Ai, gente. Estou feliz que a Marcela saiu dessa. Essa nossa saída ao subúrbio, nossa, me deu uma canseira. Um ano... Cuidado, cuidado com os artigos. Coloca tudo para mim aqui. Ah, mas que beleza. Não quer amarrada, não, Priscila? Quer um suquinho de maracujá, uma aguinha de coco? Ou não, uma massagenzinha no pé com creme, querida? Honey, eu ia amar. Pode começar, ó. Mas deixa de ser folgada, hein, Priscila. Eu ando com você o dia inteiro fazendo compras, ainda carregando esse bundle de quinquilharia. E você nem para me dar um muito obrigado. Ah, o mulambinho tá carente, é? Tá bom pra dizer que sua chefe não é mal agradecida. Olha só. Uma loção pras barbas. Não somos desastres porcaria, Priscila? Eu vou encher a cara de açaí, mas já se viu. Ele é burro de carga agora. Uau, que mal agradecido. Uma delícia. E aí, Priscila, foi as compras, né? As compras que vieram até você, Joãozinho. Não pode sentar. São produtos de marca, de ótima qualidade. Olha, pra você, que é meu amigo, eu faço pela metade do preço, João. Opa, Priscila, é metade do preço? É, Priscila, não é bem? Peraí, peraí, postura. Priscila, esse negócio aqui é bom mesmo? Corce, Rani. Todos têm a minha garantia. Olha aqui, olha aqui, o pre-stamp. O meu selinho de qualidade, de Priscila Bittencourt. Ah, bom, você vê como é que é esse negócio de pre-stamp? Opa, se você garante, então, selo de qualidade, deixa eu ver esse negócio aqui. Só uma olhadinha aqui, peraí. Olha só. O quê? E, opa, pelo amor de Deus, isso aqui é tudo marca nova, Priscila. Isso aqui eu nunca vi. É, mas você nunca viu. Há quanto tempo você não tá pro exterior, Joãozinho? Muito tempo, muito tempo. É por isso que você não conhece. Mas, Priscila Bittencourt está aqui pra te apresentar o que é a de melhor, olha, no long marketing. Isso, esse óculos aqui, será que vai ficar legal? Ah, tem igual o Leonardo DiCaprio. Ai, isso aí é isso. Acordou muito bem, cara. Usou a cabeça, fez uma luta técnica e dominou o Jaguar. Valeu, cara. Sabe que sua opinião pra mim é tudo, né? Não, não precisa me agradecer, não, cara. Tô sendo sincero contigo. Tu tem evoluído muito como atleta. Melhor eu abrir o olho contigo nessa competição. Gente, vocês não acreditam. A Marcela acordou do coma. Caraca, você ouviu isso, André? Gente, que não é de ser a boa, né? Meu, vocês não estão entendendo, gente. O André sonhou com a Marcela essa noite. Pode crer, eu passei o dia grilado com isso. E bem no dia que ela acorda, depois de um tempão em coma. Que loucura, André. Pô, ainda bem que foi um bom pressentimento, né? Ainda bem mesmo. Fico feliz pela Marcela. Aliás, deve estar sendo um alívio pra família dela também, né? Não é, me fala, André. O tio Arnaldo e a tia Leide estavam sofrendo muito. Eles devem ter ido pro hospital, né? É, a gente vai pra lá agora. Desculpa, não vai dar pra assistir tua luta. Que isso, gente. Vai lá. Ó, depois dá uma ligada e conta como que a Marcela tá, hein? Pode deixar. Tchau, menina. Tchau, gente. Tchau. Broda, eu tô besta. Tive um sonho sinistro com a Marcela e agora ela acorda. É, doideira. E aí, Matheus? Tá preparado? Com que eu? Tá quase na hora de você entrar. Agiliza, rapaz. Hoje é o dia. Beleza? Ó, vou nessa, hein, parceiro. Vai lá. Olha lá, hein. Seu seu sentido tá apurado demais. Você não sou eu que vai ganhar a competição, não, né? Irmão, a disputa com você não dá pra ganhar nem sonho, Matheus.